Opa, tudo bom? Alex Moro quem fala, efeito empreendedor na área. No vídeo de hoje eu vou te falar como você fazer a sua primeira venda no mercado livre, como você começar sem produto, sem fornecedor, sem reputação. Esse vídeo é mais destinado a quem está começando, quer começar ali a olhar para criar um plano B, uma renda extra, tá? Então você quer mais avançado, pode assistir o vídeo aí para aprender um pouco, mas é mais destinado a quem está começando, beleza? Eu lanço um desafio para você fazer os seus mil reais em 60 dias, sem fornecedor. É bem simples, escuta essas dicas. Então tá, você quer começar a fazer uma renda extra, quer começar a ver se isso está certo, a botar a mão ali, ver se está quente, né? Para depois mergulhar de cabeça. Como que você faz? Primeiro, eu vou te falar do mercado livre. O mercado livre tem três vendas por segundo, isso é os dados de 2016. Enquanto eu já falei com você aqui, já teve umas nove vendas acontecendo. Enquanto eu te falei aqui, enquanto você respirou agora, já teve mais três vendas. O que acontece? Qual é a comodidade de você pensar, pô, mas eu posso vender no OLX, posso vender no Facebook. O que acontece é que o Facebook e o OLX são canais que dependem muito de mão de obra. Você tem que ficar muito ali respondendo, a pessoa quer ir retirar com você e às vezes não está disponível. O bom de você vender no mercado livre, botar a mão lá, ver se está quente e tentar prospectar aí um negócio a longo prazo, é porque você não precisa estar, você responde no seu celular de qualquer lugar que você tiver e quando fechar a venda, você embala o produtinho e vai no correio. Qualquer horário, na hora do seu almoço, à tarde, é mais fácil de você gerenciar um negócio assim. Do que o OLX, o cara quer pagar no ato para você, quer pagar com cartão, vai ver a mercadoria na hora e combina o local, depende muito de tempo. Então se você quer criar uma renda extra já trabalhando, um plano B, é mais fácil o mercado livre. E agora eu vou te falar como você fazer aí sua primeira venda, seus primeiros mil reais em 60 dias. Eu lanço esse desafio no meu ebook, baixa aí, efeitoempreendedor.com.br ebook. Lá eu também falo de como as estratégias que eu uso para faturar mais de 500 mil reais no mercado livre com um cadastro. E eu também falo mais profundamente sobre o ebook. Aqui no vídeo eu tenho que falar rápido porque o tempo é curto mesmo, senão fica meio longo. A dica é, para você sentir, se a água está quente, para você botar a mão lá, começa com alguma coisa que está na sua casa parada, que você não usa. Eu tenho certeza, certeza que você tem alguma coisa parada na sua casa. Um videogame que não usa mais, que seu filho não usa, ou que um celular parado, alguma roupa de marca, pode ser um eletrônico qualquer, um gravador, um videocassete, um DVD original, qualquer coisa. Eu vou até te dar uma dica extra que eu não gosto de dar porque as pessoas até olham o meu mal. É sobre um celular quebrado, por exemplo, um notebook quebrado. As pessoas, você vai anunciar como quebrado mesmo, vai falar exatamente o problema, mas as pessoas que vão comprar vão reaproveitar essas peças. Você não vai estar enganando ninguém, você vai anunciar lá de verdade. Então, a dica é essa. Toma muito cuidado, muito cuidado mesmo porque vicia. Eu comecei colocando algumas coisas usadas, um set, um DVD, vicia, daqui a pouco você está vendendo tudo que está parado na sua casa, todas as trazes que você não usa, você vai estar dando a oportunidade de outra pessoa utilizar, que está precisando, por um valor acessível. Você vai ver que isso vicia. E se você for devagarzinho, em 60 dias, você vai ter seus primeiros mil reais de coisas que você nem usava mais. Eu te garanto, vicia, vicia. É o primeiro passo, tá? Para você colocar a mão ali, viciar o que está quente, ver, sentir o mercado, porque o mercado é muito grande. Metade da população brasileira não tem acesso à internet ainda. E essa metade vai entrar na internet, não existe ex-internauta. Então, quem está começando, vai fazer sua primeira compra na internet. E o Mercado Livre é um canal fácil, seguro. Você vai vender em 12 vezes sem juros, vai receber à vista e vai ter essa comunidade. Eu te desafio a fazer seus primeiros mil reais em 60 dias com coisas usadas na sua casa. Eu tenho certeza que você tem coisas usadas. Eu tinha aqueles mini craques da Copa, eu vendi isso por uma nota. Eu tinha um Game Boy. Eu vendi mais caro o Game Boy do que quando eu comprei na época, porque era raridade. Tinha um Pokémon cristal lá, estava funcionando direitinho. Foi a maior raridade. Eu vendi uns bonecos antigamente que eu tinha de Cavaleiro do Zodíaco, por mó nota, cada boneco. Mó nota, eu digo assim, é uma coisa que estava parada, encaixotada, eu consegui 200 reais em cada boneco. É maravilhoso. E é bem didático. Você entra lá, mercadoolive.com.br, está lá em cima. Vender, você clica, faz o seu cadastro, é bem didático. É A, B, C, D, E. Você vai tirar com o seu smartphone mesmo uma foto e também você pode baixar o aplicativo no seu smartphone. Tirar foto já com o seu celular e criar o anúncio pelo seu smartphone mesmo. Mais fácil ainda. Beleza? Se você quer aprender umas dicas mais profundas, ainda baixa o meu e-book, é grátis. Efeitoempreendedor.com.br ebook. Só botar o seu e-mail que eu te mando na hora no seu e-book, no seu e-mail. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir, deixa um comentário aqui embaixo, alguma dúvida. O que você tem curiosidade, que eu vou estar respondendo, posso estar gravando um próximo vídeo. Tá bom? E se você quer ver o que eu faço, o dia a dia de uma loja virtual de verdade, adiciona a gente no Instagram, alexmoro.efeito. Todo dia eu posto uma sacada, uma dica, só para o pessoal do Instagram. Mostro o dia a dia lá da empresa. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.